Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Super obrigado pelo convite. Essa iniciativa de vocês é muito legal, muito boa, super oportuna. O momento que a gente está passando agora é super oportuno, esse tipo de discussão é muito importante. E aí, eu sou o Marcelo, então, como a Rosa já me apresentou, eu sou o Marcelo Feitas, coordenária agora pela Reestruturação e a Coordenação Geral de HIV. Algumas das áreas que antigamente eram só programas de HIV são transversais, então a gente realmente ampliou um pouco o escopo, baseado um pouco no sucesso que a gente teve com a incorporação das hepatites há um tempo atrás, e aí também chegamos a incorporar agora outros agravos, a racenia e a tuberculose. Mas, enfim, vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês, que é uma discussão que eu fiz com os coordenadores estaduais sobre o cuidado do HIV agora durante a pandemia do COVID, e também alguma coisa sobre testagem focalizada. Eu vou jogar minha apresentação aqui para vocês. Então, vamos começar falando do alteramento com os dados nacionais e os dados estaduais. No estado de São Paulo, a gente tem aqui uma queda de 21%. Carga viral também é uma questão geral, vocês veem que acontece em todos os estados. Em São Paulo, a gente tem uma redução aqui de 25% global. Isso aqui é só o CD4 carga viral antes do início do tratamento, tá? Por que a gente fez isso? Porque a gente queria justamente ter uma noção no impacto da identificação de casos e no início do TARC. Agora, em relação aos autotestes, o que a gente viu até agora é que a gente não teve uma queda. Pelo contrário, nos últimos meses houve até um ligeiro aumento aqui na solicitação de autotestes. O que é muito positivo. Vocês vão ver que uma das estratégias que nós estamos colocando é justamente a expansão dos autotestes. E em relação ao início da terapia antirretroviral. Em relação à questão do início da terapia antirretroviral, nós tivemos... Se vocês observarem, isso aqui é 2019, isso aqui é 2020. Então, nós vemos essa pequena barra verde aqui, que são as pessoas que iniciaram TARC, que, comparado ao mesmo período, aos cinco primeiros meses do ano passado, nós tivemos um número menor de pessoas que iniciaram o tratamento. Vocês vão ver que esse número foi 17% menor. 17% menor. Então, com isso, a gente tem... Provavelmente, isso aqui já mostra a questão do impacto da identificação de casos, né? Causado pela questão da pandemia do COVID. Quando nós olhamos para essa redução do início de TARC, mais uma vez, olhamos para os estados, comparado ao ano passado, a gente vê que teve uma redução em todos os estados, praticamente, exceção aqui do DERC. Mas, em São Paulo, nós tivemos aqui uma redução de 13%. Em relação à questão do número de pessoas em tratamento, nós tivemos... Assim, na verdade, nós tivemos queda, mas a gente sabe que a questão de pessoas em tratamento é acumulativa, né? Vai entrando pessoas, vai aumentando o número de pessoas em tratamento. Então, aqui, isso aqui não necessariamente significa a questão da gente ter perdido ou não pessoas. A gente está fazendo análise, justamente observando a questão dos atrasos de dispensa e também abandona. Abandona, às vezes, não dá muito tempo, porque agora vai começar, dá para ver, porque já está dando mais mesmo. No começo, era muito pouco tempo para a gente já caracterizar o abandono. Mas, enfim, a gente vai fazer algumas análises para ter uma noção melhor do que a gente tem, se a gente tem perdido e pacientes que têm perdido em relação ao que as pessoas abandonam, qual que é o tamanho disso. Em relação à questão do... Uma notícia muito boa, né? Vocês sabem que uma das medidas que a gente tomou para conseguir manter o atendimento das pessoas que vivem com HIV durante a pandemia do COVID foi colocar a dispensação de antirretroviral para mais de um mês. Na verdade, a gente colocou para três meses para a tarde, para quatro meses para a PrEP. E a gente sabe que tem lugares que consegue fazer para 120 dias também para a tarde. Então, ótimo. A ideia foi fazer para mais dias, justamente, porque esse é um dos grandes mecanismos das pessoas serem mantidas em terapia antirretroviral, ainda mais no momento que a gente... A máxima era reduzir a circulação das pessoas no serviço de saúde, vocês sabem muito bem, não só pela questão do impacto nos serviços de saúde em si, mas também para a proteção das pessoas. Aquelas pessoas que estão estáveis, que não precisam ficar necessariamente com consultas ou precisam ser vistas presencialmente, poderiam se beneficiar dessa distância, de ficar um pouco mais longe do serviço de saúde. E, com isso, nós tivemos essa progressão. E, comparado ao ano passado, vocês veem que a quantidade de pessoas que estão fazendo a dispensação, que fizeram a dispensação no período por 60, 90 dias, ela foi 76%. Então, ela já... E a quantidade de pessoas que pegam ainda mensal foi 24%. Vejam que aqui estão todos os esquemas na teatro virais. A gente sabe que tem pessoas que estão em esquemas para a terceira linha, a questão dos estoques nem sempre é possível se fazer por muitos meses. Então, a gente... Mesmo assim, colocamos todas as situações. Aqui estão todas... Por todos os esquemas. Então, está sendo muito bom ver essa ampliação. A gente sabe que boa parte dos estados começaram para 60, mas estão planejando ir para 90. É só porque foi um momento de transição, essa coisa do medo dos estoques e tal. Mas a gente sabe que o caminho aí é para 90, e o que a gente quer no futuro é seis meses, para aqueles que puderem, principalmente para a primeira linha. Enfim, é aumentar ainda mais esse tempo. Quando a gente olha para todos os estados, como é que ficou essa questão da dispensação, vocês veem, assim, essas barrinhas verdes, só para ficar mais fácil de entender, é 2019 e a barrinha roxa é 2020. para cada estado. Então, é uma comparação. Então, a gente vê que, em geral, a gente teve uma expansão em relação ao baseline de cada estado. A gente teve uma expansão da cobertura agora, nesses cinco primeiros meses do ano. Então, esse é um dado muito positivo. Agora, o que a gente coloca é que também a gente ainda tem muito espaço para melhorar. A gente sabe que, se a gente olhar essa porcentagem aqui, é um gráfico só com a porcentagem de aumento. Do número de pessoas em dispensação para 60 e 90 dias. Colocamos 60 e 90 junto aqui. Então, vocês veem que a gente tem, em geral, no Brasil, espaço para crescer. E os estados que cresceram mais e menos. Vejam que aqui, por exemplo, a gente tem São Paulo 25%. Mas a gente sabe, por exemplo, São Paulo, por exemplo, já era um estado que já vinha fazendo mais. Já tinha uma quantidade maior de pessoas em dispensação para 60 e 90. Então, esse gráfico aqui não pode ser analisado assim, cruamente. Não pode dizer, ah, um é 5%, o outro é 400%. Não, é porque tem alguns estados que quase não tinha pessoas em 60 e 90 dias. Aí, agora, dá um número muito alto. Percentualmente, dá muito alto. Isso aqui é mais para consumo interno dos estados, para poder fazer essa reflexão e ter esse dado a mais, tá? E, assim, uma coisa que eu falei para os coordenadores, e eu também quero deixar claro para vocês aqui, é que, em nenhum momento, a ideia é comparar estados, promover qualquer tipo de competição. Ah, você conseguiu isso, aquele não conseguiu. Esse é bonito, esse é feio. Muito pelo contrário. A gente sabe que o momento agora é super sensível. A gente está passando por um período muito difícil por conta da pandemia. e a gente sabe que está todo mundo dando sangue aí, os serviços, as coordenações. Está todo mundo fazendo um super esforço para conseguir não deixar a bola cair e ainda conseguir melhorar aquilo que puder. Então, a ideia de toda essa apresentação não é ficar apontando o dedo, ah, isso não. É mais dar um suporte, colocar dado, apresentar os dados para os estados, para os municípios, para poderem tomar decisões informadas e ter uma um pouco melhor análise do que está acontecendo, tá? Uma notícia muito legal é que a gente teve pouca variação da supressão viral, né? Isso aconteceu em todos os estados. Então, significa que daqueles pacientes que estão em terapia, que se não tiveram terapia nesse tempo, a gente não teve um problema de queda na supressão viral. Agora, para a PrEP, mudando um pouco para a questão de PrEP, a dispensa para 60, para 120 dias, né? A dispensação de gente para a Europa 120 dias, que a gente colocou a partir de março, a gente vê que realmente teve um certo grau de implementação. Se a gente olhar a partir de março, essa linha alaranjada, ela sobe bastante, vai até 43%. E a gente vê uma mudança de tendência, então, nas outras. A gente vê que começa a aumentar essa para 120 dias. Só que a gente está tendo uma questão complexa em relação à PrEP, a gente sabe que é uma questão que repercutiu muito na questão dos serviços priorizarem o Covid e também priorizar quem estava no tratamento antietroviral, é que a gente viu uma redução, até agora, essa redução no número de novos, não, no número de usuários de PrEP, a gente viu isso até maio. Isso vinha se mantendo e em maio a gente observou essa queda um pouco maior, caindo no nível do ano passado. A gente sabe que isso aqui é uma, existe ainda uma tendência de queda, ainda maior. Então, realmente, é uma questão para se colocar assim. Por um lado, eu vou ler para vocês, dá para compreender, acho que é compreensível de que realmente houve uma priorização das ações de tratamento, também das ações para o Covid, né? Então, o que a gente tem trabalhado e falado com todo mundo é, que vai ser uma próxima discussão agora, que eu vou colocar para vocês, é assim, ao mesmo tempo, a gente achava que ia ser durante um período curto de tempo e agora pode ser um tempo maior, como que nós fazemos para manter as ações de controle da epidemia ou não deixar isso virar uma bomba logo depois dessa pandemia do Covid, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que o PrEP é um instrumento importante para a redução de novos casos, né? Assim como as outras ações de prevenção, de prevenção combinada. Então, a gente sempre também tem que estar de olho e atentos a essa questão. Quando a gente olha a questão, então, de PrEP nos estados, a gente vê que isso aconteceu também em boa parte dos estados, né? Em São Paulo, a gente teve, inclusive, um aumento de 4%, isso até mais, tá? E aí, agora, nos inícios de PrEP, realmente é onde a gente viu uma queda bem grande, a gente vê onde está essa seta vermelha, que estão os meses de abril e maio. Aqui houve uma queda importante, a gente observa essa queda nos inícios de PrEP, né? Então, assim, a questão que se coloca é muito isso, assim. Os serviços, eles foram reformulados numa lógica, teve muitos locais que colocaram os infectos todos para os médicos que atendiam pacientes, não também clínicos, não são infectos, mas que atendiam pacientes com HIV, pessoas vivendo, colocaram para, deslocaram completamente para o COVID. A gente sabe que teve essas ações um pouco de emergência de saúde pública. Agora, isso, no início a gente estava pensando, acho que todo mundo pensou nisso para dois, três meses, no máximo. Enquanto tem lugares que a gente ainda está fazendo o pico da pandemia agora, né? E que ainda vai demorar um pouco. Então, o que a gente tem colocado é como que a gente consegue trabalhar essa questão da reformulação, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente já começa a se preparar para mitigar um pouco o impacto nos outros agravos, incluindo o HIV, né? Porque, se não, é isso. Hoje a gente está falando de COVID e amanhã a gente vai estar falando de explosão de outras coisas, incluindo a questão do HIV. E aí vão vir essas perguntas para a gente. Ah, mas por que vocês não fizeram nada? A gente está fazendo tudo o que a gente pode. Eu sei que vocês estão lutando com todas as armas que vocês têm. Mas eu acho que é importante a gente tentar se organizar e começar a pensar um pouquinho do que vem aí para frente, para além da questão do COVID, porque, se não, a gente vai ser pego aí com a surpresa desagradável, né? E a outra pergunta que eu coloquei é como implementar melhorias na identificação de casos e cuidado, né? Das pessoas, mesmo nesse contexto. Quer dizer, tem uma coisa interessante, que mesmo na questão do COVID, desse desafio importante, houve alguns avanços interessantes. Vocês veem a questão da dispensação para 60 e 90 dias, a questão da telemedicina, que foi tão importante, a inserção dos formulários de solicitação de CD4, carga viral, de antirretrovirais também, os medicamentos, que também foram colocados para assinatura eletrônica. Nós tivemos, então, e agora a questão da testagem focalizada dos autotestes, que eu vou falar rapidamente. Então, assim, tivemos avanços. É uma oportunidade, né? A gente tinha um plano, por exemplo, de expandir a dispensa para 60 e 90 dias no Brasil, para fazer paulatinamente, discutindo com coordenações. Na hora que veio a pandemia, a gente falou, é agora, temos que ter tempo de discutir, né? É a nossa chance e é o jeito da gente manter as pessoas em tratamento, porque se ficasse em todo mundo do serviço nessa pandemia, vai ser aquela situação terrível. Então, assim, foi uma oportunidade, né? De acelerar coisas boas, importantes, que vieram para melhorar o cuidado das pessoas vivendo, né? Então, é pensar também como oportunidade, né? Mesmo nos piores momentos das nossas vidas, a gente consegue ver oportunidades importantes. Então, assim, do que a gente, resumindo, o que a gente viu, então, a gente até agora, além disso que eu mostrei para vocês, a gente também viu uma queda na solicitação de testes sábados, uma queda muito grande, maior que 50%. Também de preservativos, uma, a gente já viu ali a queda no número de pessoas que iniciaram o TARVE, aqueles que iniciaram o PREP, a gente viu que tem estados ainda que tem baixa dispensação, tem locais que tem baixa dispensação de antirretroviragem para 90 dias, e aí essa questão de acelerar a implementação das melhorias dos cuidados. Então, assim, o que a gente já tinha de antemão, antes mesmo dessa pandemia, na cabeça, para a questão do modelo de cuidados que eu estou vivendo e que essa, e que, como eu disse para vocês, a pandemia acabou acelerando em muitos aspectos. um que é sair desse modelo totalmente presencial, esse modelo totalmente presencial que as pessoas, é muito centrado em serviço. O nosso modelo, de como eu presto um bom atendimento para as pessoas, é muito como eu faço o meu serviço ter várias, como eu faço o meu serviço funcionar bem. E o modelo que a gente foi trabalhando, eu sei que isso foi mudando, de São Paulo, porque a gente já tem mudado isso há um tempo já. Mas a gente ainda tem muito isso no Brasil. É um modelo que, quanto mais a gente vê as pessoas, eu falo até que isso é uma ilusão nossa de profissional de saúde, quanto mais eu vejo as pessoas, mais elas vão estar aderentes, mais elas vão estar retidas, mais elas vão estar bonitinhas, quando a gente sabe que é o contrário. Quanto mais eu faço as pessoas terem que vir ao serviço, mais pessoas eu vou perdendo ao longo do tempo. Elas não vão conseguindo, não vão conseguindo fazer seus tratamentos adequadamente. Então, a ideia é sair desse modelo totalmente presencial de pacientes sempre estarem ali no serviço, para ter essas modalidades de telemedicina, teleatendimento, obviamente sempre tendo o presencial para aquelas pessoas que precisarem. Mas aí eu vou ter uma noção melhor de qual é o suporte que eu tenho que dar presencial para essas pessoas. Isso não é a discussão só aqui não, tá gente? Isso é a discussão do mundo inteiro. Isso vai ser discutido há alguns anos já. Isso não é novidade não. A gente está saindo do modelo de dispensação mensal de antichetroviral para um modelo de 90 dias, que a gente acha que não é nada, mas a gente está reduzindo de 12 dispensações no ano para 4 e no futuro a gente quer diminuir para 2 e quem sabe no futuro ainda para mais, reduzir ainda mais. Isso aqui faz toda a diferença. Imagina as pessoas que trabalham, vocês sabem disso, vocês veem os pacientes. É que muitas vezes a gente fica tão preocupada em ter a pessoa perto, que a gente acha que é isso que vai fazer ela ficar bem, que a gente às vezes é um pouco resistente a essas mudanças de dispensação por mais dias. Uma mudança dessa questão de múltiplas visitas dos usuários ao serviço também para outras coisas, além de medicamentos, exames e tal, para essa questão de prescrição de RV, exames online, da questão da telemedicina, tendo o micro resumo da história, é sair um pouco do foco do serviço para ir um pouco mais na questão do foco no usuário. Ou seja, nas necessidades, nas dificuldades que eles têm de ficar no serviço todos os meses, etc. Isso tem mostrado que é importante tanto para a retenção, para a adesão e para a retenção de abandono. E agora, entrando um pouquinho na questão da identificação dos... Eu já vou terminar, tá, gente? Eu sei que meu tempo já estourou. Em relação à questão da identificação de casos, vocês viram que a gente teve uma redução de identificação dos casos, uma redução muito grande na solicitação de testes rápidos. Então, nós estamos soltando o que aqui? Nós estamos na duas... Cerca de duas ou três semanas, nós soltamos um guia rápido de testagem focalizada. Acho que é a primeira vez que o Ministério solta, de fato, uma orientação um pouco mais estruturada sobre estratégias para a focalização de testagem, né? Então, o que nós sempre tivemos no Brasil? A gente sempre teve uma identificação de testagem baseada em campanhas de testagem ou em testagem em massa, né? E a gente... Tudo bem, nós evoluímos muito, né? Foi com essas estratégias todas que nós fizemos, nós chegamos aí em 80... Mais de 80% de identificação de casos no país. Mas a gente sabe que vai ficando cada vez mais difícil porque as pessoas agora que não foram diagnosticadas, boa parte delas nunca foram no serviço de saúde, não vão, né? para serem diagnosticadas. São pessoas de alto risco de infecção com HIV, né? Tem algumas que, inclusive, já tem suspeita clínica e que, mesmo assim, não são testadas. Então, a ideia é focalizar a testagem nas pessoas de alto risco de infecção com HIV, né? Necessariamente população-chave? Não só população-chave, são pessoas de alto risco para infecção com HIV, né? Uma pessoa que tem contato com parceiro sexual, um casal solidosbordante que tem... que está exposto a um risco aumentado de infecção para HIV, ele também deve ser alvo dessa testagem totalizada, tá bom? Então, é a questão de colocar essa... E outra coisa, né? Enquanto você precisa, por exemplo, se eu estou trabalhando numa campanha de testagem que eu tenho 4% de positividade, significa que eu tenho que testar 100 pessoas para dar 4 positivos. Algumas estratégias como o caso índice, por exemplo, eles têm mais de 20% de positividade. Por quê? Porque o foco na população for mais risco, né? Então, você imagina, enquanto numa, fazendo 100 testes, eu identifico 4 casos, na outra eu identifico 20. Esses 16 a mais são pessoas que talvez iam chegar no serviço só doentes lá na frente, talvez sem muita oportunidade de tratamento. Isso significa, inclusive, impacto na mortalidade, né? Então, realmente é muito importante. É uma estratégia a mais. Significa mudar tudo o que foi feito. Não, não, não é isso. A gente vai continuar fazendo o que a gente fazia, só que a gente vai buscar também agora implementar estratégias de focalização de testagem. Então, esse é o Guia Rápido. Ele também está no site, tá? Do departamento. Tá bom? E ele, basicamente, qual que é a diferença das questões da testagem focalizada? Boa parte, não é só a expansão do uso de autotestes, mas um ponto muito importante dessa proposta é a expansão nacional do uso de autotestes. Por quê? Porque o autoteste estava específico para pilotos, né? Para locais que eram selecionados. E agora nós estamos expandindo para o país todo como política pública. Então, com... E aí a gente inclui nessas populações de alto risco. Populações-chave prioritárias, pares e parcerias de usuários de prece, pares de pessoas vivendo com HIV, parcerias sexuais também de pessoas vivendo, principalmente aquelas que não estão com carga viral indetectável ainda, né? Porque tem uma maior transmissão, ou que tem história de abandono, de má visão, e também ações de base comunitária tanto feitas por organizações de estudar civil quanto por serviços, tá? E também, a gente bate de novo, porque na questão das situações clínicas, teoricamente, a gente já sabe que a gente devia testar, mas a verdade é que gestantes são muito testadas, ou são mais testadas que as outras situações, mas muitas outras situações, não são, né? Então, a gente está trazendo aqui de novo quais são esses casos de suspeita clínica ou de estações de co-infecção que precisam ser necessariamente testados, tá bom? É isso, esse é o resumo, tá? Muito obrigado. Obrigada, Marcelo, por ter trazido aí essas questões desafiadoras e que a gente possa transformar esses desafios em oportunidades, né? Que a gente for para avançar aí no cuidado das pessoas vivendo. Eu sei, eu já vi que tem questões já, você vai conseguir ficar conosco aqui até o final, Marcelo? Consegui, consigo ficar mais um... Consegui ficar... Vai até que hora mesmo, Rocha? Até meio-dia? Até meio-dia o nosso teto. Eu acho que sim, se eu não consigo, eu te aviso. Tá bom. Aí a gente vai... Pode ser que eu seja chamado para uma reunião. Se eu for, eu te aviso. Tá bom. Então, quem tiver perguntas, pode colocar no chat, depois a gente vai ter um tempinho aí para responder algumas perguntas, senão depois a gente responde por e-mail, tá bom? Então, agora eu vou chamar a Marilisa, a Marilisa que faz parte da nossa equipe aqui da assistência integral, da gerência de assistência e vai fazer aí a nossa segunda parte, tá bom? Obrigada. Bom dia. Eu vou estar falando sobre... Deixa eu só por aqui. Eu vou estar falando sobre o monitoramento que o Estado de São Paulo realizou agora no mês de junho. Essa daqui? É. Esqueci o meu outro. Não, não... Não, eu sei o que não chegou na... Vocês estão enxergando. Acho que dá para ver, né? Sim. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o monitoramento que realizamos no mês de junho aqui no Estado de São Paulo, né? Para a gente estar avaliando a assistência ao HIV AIDS no contexto da pandemia do Covid-19. Então, no contexto do Estado de São Paulo, nós temos atualmente 200 SAIs, serviços de atendimento especializados em HIV, 140 CTAs, sendo deles 92 são SAIs CTAs, 687 serviços que fazem a proflaxia pós-exposição sexual e 83 serviços que realizam a proflaxia pré-exposição sexual, né? E em torno de 140 mil pessoas vivendo com HIV. E como já a Rosa comentou no início, nós trabalhamos aqui com a questão do cuidado do contínuo. Então, o impacto do Covid, nós observamos impactos tanto na equipe de saúde, na questão da prevenção do HIV AIDS, no cuidado, impactos econômicos, impactos na qualidade de vida, de distanciamento social e impactos de novas formas de cuidado, né? Incluindo a questão da telemedicina. Então, quando nós fomos avaliar o horário de funcionamento funcionamento das unidades, nós observamos que em torno de 9% das unidades diminuíram o seu horário de funcionamento. E dessas, em torno de 2%, diminuíram o horário de funcionamento da farmácia. Então, isso acaba impactando também na questão do acesso do usuário no serviço. Assim como quando nós olhamos os dias de atendimento, 6% das unidades diminuíram os seus dias de atendimento. Então, isso impacta, sim, na questão do acesso ao cuidado desse usuário. Em relação aos funcionários, as pessoas que trabalham com HIV AIDS, em torno de 68%, não houve deslocamento de funcionários. Mas a gente observa em 1% dos serviços que esse deslocamento de funcionários foi maior que 70%. E em torno, então, de 6% tiveram um deslocamento maior que 51% dos seus funcionários, que isso acaba impactando também na questão do cuidado. Em relação ao afastamento de funcionários, que a gente está falando dos funcionários que foram afastados, a maioria do serviço, a grande parte do serviço, que está em vermelho, tiveram afastamento por pessoas doentes com SISREG ou confirmados por COVID-19. E o segundo tipo de afastamento foi o afastamento do fator de risco e que as pessoas acabaram tirando férias ou licenças por conta dos fatores de risco, o que impacta também quando a gente pensa no cuidado das pessoas com HIV. Quando olhamos se o serviço entrou em contato com o usuário durante o período da pandemia, a grande maioria dos serviços entraram em contato para estar reagendando consultas, convocar usuários com exames alterados e desmarcar consultas. Um número menor em contato com realizar busca de faltosos e em relação apenas 39 serviços entraram em contato para fornecer orientações de prevenção ao COVID-19. Falaremos agora um pouco sobre o teste rápido do HIV. 86% dos serviços realizaram o teste rápido para o HIV, que é um bom número até. Porém, 84% desses utilizaram para todos os usuários e 16% testaram apenas se a pessoa que procurou o serviço estivesse sintomática. Dos que não realizaram o teste rápido foi 14%, 56% deles entregaram autoteste com orientação sobre a utilização e 36% orientou buscar outros serviços e 8% orientou a retornar após o período da quarentena. Essa questão de orientar ou retornar após o período da quarentena é um problema porque você perde essa janela de oportunidade para a testagem. Então, quando olhamos a questão da realização de testes diagnósticos de HIV e de sífilis então nós observamos em cima nós estamos falando de 2019 o azulzinho ali de 2019 de HIV e o vermelho embaixo é HIV em 2020. O que a gente observa é uma queda importantíssima de março para até maio foi uma queda muito importante do número de testagens para HIV e o mesmo ocorreu para sífilis que a gente vê o verde de cima e o roxinho que é o mais embaixo então uma queda expressiva no número de testagem e do lado a gente vai ver a taxa de detecção apesar da queda ter sido expressiva do número de testagem nós observamos um aumento importante da detecção tanto de sífilis como da detecção do HIV então mostrando a importância Oi? não é só focalização não eu acho assim que mostra a importância que as pessoas que foram procurar testagem provavelmente estavam em risco maior estavam em maior risco por isso que saíram da quarentena tudo isso para procurar testagem em relação a profilaxia pós-exposição sexual quando nós olhamos a questão da violência sexual ela praticamente se manteve entre 2019 e 2020 porém existe uma queda tanto da violência pós-exposição como da violência desculpa da violência não uma queda tanto da profilaxia pós-exposição sexual como da profilaxia pós-acidente ocupacional essa queda nós observamos que ela é bem acentuada em março e agora em junho com a reabertura a gente vê que essa queda ela começou a diminuir essa queda então nós não sabemos se as pessoas que tiveram um fator de risco pós-exposição sexual se elas não procuraram por conta da quarentena ou se elas diminuíram essa exposição agora para acidente material biológico a gente observa essa queda de procura e nós não sabemos se é por conta talvez das cirurgias eletivas terem sido suspendidas e várias atividades hospitalares terem sido suspendidas em relação a a PrEP nós observamos como o Marcelo já comentou uma queda no número de dispensas de PrEP porém observamos em 2020 um aumento em relação aos meses de oferta de PrEP chegando a próximo de quatro meses de oferta em junho então apesar da queda da dispensa a gente vê esse aumento agora falando um pouquinho sobre a questão dos atendimentos nós vemos que em relação às consultas e atendimentos por categoria a gente observa o que principalmente o médico ele teve os seus atendimentos diminuídos o farmacêutico o enfermeiro e as questões de acolhimento foram os que mais mantiveram as consultas porém nós observamos também uma diminuição importante que foram suspensas principalmente dentistas foram os que mais suspenderam as suas atividades eu acho muito relacionadas ao risco dele que ele tem uma importância diminuição do número de atendimentos de nutricionistas e de assistente social e um aumento um pouquinho do número de consultas do psicólogo e de farmacêutico em relação às rotinas de atendimento então aqui a gente vai avaliar mais aquilo que foi suspenso nos serviços então o que chama atenção são os casos de HIV AIDS em segmento regular 65% do serviço suspenderam esse tipo de atendimento porém apenas 4% suspenderam os casos de HIV AIDS recém-diagnosticados então a grande maioria atendeu essa população a suspensão tanto de gestantes e puérperas foi em torno de 4% e para crianças expostas ao HIV ou com HIV ou uma suspensão em torno de quase 7% suspendeu seus atendimentos em relação aqui as rotinas de atendimento para tuberculose o que que a gente observa que o atendimento dos co-infectados tuberculose HIV foram suspensos próximo de 12% não fizeram esse atendimento e a terapia observada diretamente observada a TDO teve uma suspensão próximo de 17% e da tuberculose latente próximo de 5% então isso chama atenção porque a co-infecção TB-HIV é uma das questões que leva a maior mortalidade das pessoas vivendo com HIV outras rotinas de atendimento então em relação a vacina que a gente sabe que é importante principalmente nessa época do COVID-19 a questão da vacina de influenza e vacina de pneumococco para esses pacientes houve uma suspensão próximo de 11% de ambas o tratamento das infecções sexualmente transmissíveis em pacientes HIV negativos a suspensão foi em torno de 2,5% agora em HIV positivo foram suspensas em 14,4% em relação a coleta de CD4 e carga viral que o Marcelo até comentou a questão da queda 8,4% suspenderam a coleta desses exames em relação a co-infecção HIV e hepatite quase 11% dos serviços suspenderam esse tipo de atendimento em relação agora fornecimento de antirretrovirais então uma das questões que foram monitoradas foi em relação se o serviço ele começou a fornecer o antirretroviral por um tempo maior então nós temos que 83% começou a fornecer por um tempo maior e a gente observa ao lado no tempo de dispensa que realmente alguns serviços aumentaram inclusive até para 120 dias outros para 90 dias e outros para 60 dias agora quando o usuário ia procurar o serviço para essa dispensa de antirretrovirais a grande maioria deles providenciou receita e forneceu antirretroviral mesmo se o paciente estivesse sem receita ou se o paciente estivesse com uma receita vencida então a grande parte deles ou providenciou uma nova receita ou forneceu antirretroviral ou chama atenção apenas um serviço não dispensou antirretroviral nessas circunstâncias e alguns disseram que não tiver esse tipo de situação e no caso de usuários que reportaram dificuldades ou medo para sair de casa para retirar seus medicamentos 137 serviços que foi a grande maioria dos serviços orientou que uma pessoa autorizada pelo usuário retirasse os seus medicamentos 27 serviços encaminhou os medicamentos antirretrovirais para o domicílio do usuário para garantir a adesão dele à medicação 10 serviços encaminhou os medicamentos para a unidade de atenção primária mais próxima da casa do usuário e dois serviços realizar articulação com instituições não governamentais para a coleta e distribuição dos medicamentos e como o serviço contribuiu para a prevenção de casos de covid-19 92% orientou os usuários a procurar os serviços se estivessem sintomáticos ou sem medicação 90% realizou triagem para identificar usuários sintomáticos respiratórios na entrada do serviço 98% passou a fornecer máscara para usuários sintomáticos e 83% direcionou o sintomático respiratório para a sala de espera específica então a grande maioria dos serviços acabou mudando os fluxos internos para o atendimento desses usuários em relação a coleta de PCR foi o próprio serviço realizar essa coleta 30% realizaram a coleta para PCR e 35% coletou o teste rápido para covid-19 em relação a vigilância para os casos covid-19 em pacientes HIV positivo 92% dos serviços informaram que realizam essa vigilância 96% tem referência para as outras unidades da rede para encaminhar os usuários suspeitos de covid-19 e 97% dos serviços fizeram uma reorganização em relação a fluxos e os espaços para atender usuários com síndrome vital ou suspeitos de covid-19 em relação aos equipamentos de proteção individual 76% não houve falta de equipamento de proteção individual porém chama atenção que 4% disseram que o abastecimento foi de forma precária em relação às reuniões de equipe a maioria dos serviços 31% dos serviços suspenderam as reuniões de equipe 29% realizaram essas reuniões presenciais 19% presencial à distância e 8% realizaram essas reuniões à distância e chama atenção 13% não realizar e sabemos que os funcionários de equipe são muito importantes para a questão do cuidado das pessoas vindo com HIV ainda mais numa época com covid em que várias ações são realizadas dentro do serviço e utilização de recursos de telemedicina em torno de 49% dos serviços utilizaram algum recurso ligados à telemedicina neste monitoramento nós temos outros dados também principalmente em relação ao abandono em relação às primeiras consultas mas isso vai ser apresentado nas outras webinars obrigada obrigada Marilisa pela excelente apresentação essa apresentação está todo mundo nos ouvindo aqui essa apresentação ela stop share essa apresentação ela é fruto né das respostas a um questionário enviado pela área da assistência coordenado pela Marilisa e aí a gente vai dar uma devolutiva aos poucos nós identificamos algumas questões que eram bastante relevantes né acho que de modo geral a gente aí a rede deu conta de responder algumas questões a outras a gente tem que transformar uma oportunidade que a Marilisa já apontou para que a gente possa aí avançar e a gente sabe também que o Estado está em momentos heterogêneos aí da pandemia então a gente já vai dar sequência né aqui chamando a Denise Loutuf que vai dar continuidade aí a discussão apresentando aí diretrizes algumas boas práticas aí que nós temos aí adotada aqui ao longo de ferido tá vamos lá Denise Denise é gerente da assistência integral saúde aqui não é da coordenação estadual de ST AIDS é esse aqui Denise não tá manhã positiva de final essa aqui pronto vamos lá bom dia para todo mundo mais um pouquinho de paciência vou tentar falar mais mais rapidinho primeiro eu vou vou fazer a propaganda né das próximas das próximas reuniões que a gente vai ter a gente pensou uma por mês né a gente tinha pensado a última terça-feira do mês mas vão ter algumas diferenças né a próxima a gente vai falar de monitoramento clínico e vai ser também numa terça-feira 25 de agosto depois as duas outras vão ser numa quarta-feira vai ser abandono de tratamento e do serviço depois início precoce de tarde e por fim tuberculose latente em novembro né a gente espera que vocês gostem e participem né então eu vou falar primeiro né do que o ministério né o que o departamento fez logo no início já em março começou lançou vários ofícios eu coloquei aí o número deles né foram três ofícios orientando né os serviços né de atendimento da população HIV positiva como a minimizar minimizar esse problema da pandemia né então já foi falado importantemente a questão da dispensação para três meses na verdade já tinha sido já estava sendo discutido já desde do ano passado né que é um é uma né uma coisa absurda a pessoa tem que vir todo mês buscar o antirretropiral então isso já estava sendo conversado e com a pandemia isso teve se acelerou essa discussão e felizmente com bons resultados né que a maioria né a ideia que realmente você acompanha a questão da receita a receita era de três meses passou para seis meses mas a dispensação não acompanhava a validade da receita e agora a gente espera que isso continue com relação a validade dos formulários a princípio foi automaticamente ampliada para 90 dias depois novamente para mais 90 dias né o ministério lembra né na questão nos ofícios a importância da imunização para a influência da pineococos a PrEP foi para quatro meses com relação a testagem foi bem falado que foi claro desde o início uma redução da testagem mas aí se colocou pela redução mas lembrar que então pelo menos priorizar aquelas pessoas com sintomas ou população mais vulnerável não só com relação a HIV partidas virais e ST também e aí entra o autoteste então aquilo que a gente comentou né no momento trágico né de pandemia a gente vê que lança a mão de possibilidades autoteste já vinha sendo discutido e realmente a pandemia fez um boom né que a gente vê da importância dessa estratégia né e realmente foi muito importante para o serviço né aqui no CRT desde o início quando as pessoas vinham buscar o teste aí pela questão da proximidade e tudo mais se dava o autoteste para a pessoa fazer na sua residência e isso foi muito importante e continua sendo e com certeza vai ser mais ampliado a questão outra coisa importante foi pessoas que internavam com o quadro respiratório lembrar que aconteceram casos que era era questão de HIV pneumocistose então o ministério também lembra da questão da oferta de teste para pessoas internadas com síndrome respiratória no intuito de reduzir a circulação então já se foi colocado que uma consulta presencial ao ano talvez fosse suficiente lógico analisando caso a caso e as demais à distância logicamente garantindo o atendimento das intercorrências né continuando os ofícios lembrava da questão da profilaxia de infecções oportunísticas em pacientes com 24 abaixo de 200 e a telemedicina teve um ofício basicamente colocado com relação à importância da telemedicina que todo mundo sabe que o Conselho Federal de Medicina não autorizou ainda no momento da pandemia então saiu essa portaria esse ofício limitando nesse período de pandemia mas a gente vê que eu acho que certamente a gente vai ter um repensar dessa questão porque realmente é um ganho muito grande né então assinatura digital de pedidos de exames atestados e receitas está liberado nessa época com relação à teleconsulta dos outros profissionais somente os psicólogos é que desde 2018 são autorizados a fazer teleconsulta tanto a enfermagem como o serviço social também por conta da pandemia também estão autorizados né e a prép o que a gente fez para minimizar a circulação das pessoas foi quando a pessoa viesse buscar o medicamento levasse o autoteste e não precisasse colher os outros exames então ao princípio a gente fez isso na tentativa também de diminuir a circulação das pessoas agora vou falar rapidamente com relação ao CRT o que foi pensado como vocês sabem a gente tem um serviço aqui a gente consegue testar as coisas que a gente pensa enfim isso acho que é importante a gente dar uma dica para todo mundo e esse espaço de conversa para a gente trocar ideias mesmo então a primeira coisa que foi pensada foi uma triagem inicial das pessoas sintomáticas respiratórias para proteger tanto os usuários como também os funcionários então foi criado uma triagem sempre um profissional de saúde ali na porta orientando as pessoas acho que dá para ver ali para descartar as luvas chegavam pessoas com luvas no início da epidemia vocês lembram que a máscara não era obrigatória então o que nós fazíamos era oferecer máscara para aquelas pessoas sintomáticas respiratórias hoje o que a gente faz todo mundo chega de máscara felizmente e quem tem sintoma respiratório a gente oferece uma máscara cirúrgica e orienta a lavagem o álcool gel para limpar as mãos está aí o profissional de saúde e a pessoa com sintoma respiratório ele é indicado para uma área específica que é o nosso gripário a nossa tenda que é um espaço de reuniões virou o nosso gripário justamente para essa pessoa não circular e ter um atendimento diferenciado e mais rápido então dentro do gripário tem um espaço reservado para o médico que é de área suja que você faz os sinais vitais oxímetro e tudo mais tem um auxiliar de enfermagem que fica junto liberando as receitas e tem uma pessoa volante que é para não deixar essa pessoa circular então se precisar fazer raio-x vai alguém junto se precisar remédio pega para a pessoa para ela não ir na farmácia então a ideia é você ter um atendimento diferenciado para o sintomático respiratório esse é o local de espera do sintomático respiratório é o nosso gazeto é um espaço aberto e tem as cadeiras com distanciamento e esse puxadinho aqui meio estranho mas foi o que a gente conseguiu que está sendo bem efetivo é um local que a gente colhe o PCR das pessoas sintomáticas tá então a princípio o que nós fizemos foi adiar as consultas como todo mundo nós enviamos SMS para os pacientes explicando para quem estivesse bem estável poderia não vir a consulta mas vir apanhar os medicamentos lógico que gestante caso de tuberculose não entravam nessa questão então fornecimento de receita se manteve de medicações de uso contínuo e a ideia é que a equipe técnica sempre avaliasse caso a caso desde o início a gente sugeria pedia aos profissionais para entrar em contato com os usuários e para resolver se era para vir ou não era para vir reagendar os procedimentos seletivos e uma coisa importante foi essa disponibilização de meios de contato então a gente aprendeu telemedicina vocês sabem que não é uma realidade mesmo aqui no CRT que nós temos computadores em todas as salas são computadores que não tem câmera então mas a gente vê que por telefone por whatsapp já faz uma diferença enorme nós sempre trabalhamos com a questão do vínculo então você telefonar para uma pessoa que você conhece faz diferença então a gente está sempre trabalhando nessa perspectiva a gente até pede para o profissional de preferência no próprio consultório com o computador ligado com o prontário eletrônico à mão que você pode avaliar exames e tudo mais conversar com o usuário mesmo que seja por telefone nós temos um problema também não temos telefone nos consultórios mas a gente tem outras formas de trabalhar com o próprio celular a gente por exemplo na nossa equipe de retenção e vinculação existe um celular institucional e isso faz uma diferença enorme as pessoas hoje em dia não gostam muito de falar por telefone o whatsapp é uma estratégia muito interessante ou até mesmo por e-mail então a gente entende que o caminho acho que a gente está trabalhando nessa linha hoje em dia a gente não está mais enviando SMS a gente está orientando priorizando as pessoas realmente entrarem em contato com os usuários a pessoa estando bem tendo uma consulta no ano tendo feito um exame no ano está ok mas é o que a gente fala está ok desde que seja conversado acho que um telefonema faz toda a diferença e a gente tem muita segurança disso com relação a primeira consulta não a primeira consulta tem que realmente ser presencial e ofertar os exames a gente não pode perder um ganho que a gente teve que a gente aprendeu a importância de você no mesmo dia do diagnóstico já colher todos os exames se adequado com a viral as sorologias e se tiver um médico ali até oferecer o teste até oferecer o início imediato do tratamento então isso não pode ser perdido e aí manter contato remoto nos primeiros 30 dias que é muito importante do início então de novo a dispensação para 90 dias para a PrEP 120 dias a questão da ampliação foi o que foi feito e a outra coisa que a gente também tem que se preocupar acho que todo mundo está com essa questão é as salas de espera transferir o serviço para locais arejados pensar nesse cuidado então vou mostrar o que a gente fez aqui no CRT como eu falei a gente tem aquela entrada inicial para todo mundo que é sintomático respiratório eu mesmo aquela pessoa que vem para a consulta tem consulta agendada mas se tem sintoma ela vai fazer o ciclo para o gripário mas aquelas pessoas que tem consulta que estão assintomáticas elas entram para uma outra entrada quem conhece o CRT sabe aquela entrada do anfiteatro tem uma pessoa uma recepcionista aqui que tem todas as consultas aqui agendadas e aí eles entram em contato por ao que toque com a recepção interna e a ideia é as pessoas esperarem aqui do lado de fora nós fechamos o nosso estacionamento colocamos cadeiras aqui com distanciamento uma área arejada para que você não tenha excesso de pessoas ali na espera né então dentro do ambulatório a gente colocou aquele aviso aqui na cadeira essa cadeira não é para ser utilizada manter o distanciamento na nossa rampa fica a espera da farmácia e a espera da DST né também com aquele aviso nas cadeiras que também é um espaço arejado aqui na farmácia só três pessoas esperam por vez né o restante da espera fica ali na rampa e uma outra coisa importante né foi essa possibilidade a Marisa já citou que os serviços todos se organizaram para isso aquelas pessoas mais vulneráveis para complicações do covid ou com problema de mobilidade as pessoas mais idosas para familiares ou amigos pegarem o antirretroviral as parcerias com a NG aqui no município de São Paulo foi muito importante o barongue pela vida né vindo buscar o antirretroviral encaminhando para a casa das pessoas e a articulação com a atenção básica a gente vai ter o Ricardo de Guarulhos que vai estar apresentando a experiência deles que vai ser muito importante para a gente e finalizando só para dar uma reforçada na questão do autoteste como eu falei a gente desde o início distribuía autoteste quando a pessoa vinha buscar a testagem e às vezes em casa tinha alguma dificuldade a gente sempre distribuía mais de um que às vezes a pessoa acaba não entendendo bem mas a gente achou importante ter um espaço aqui a gente criou essa cabana aqui como é que chama essa cabine que é justamente para a pessoa se a pessoa quiser ela faz o teste aqui dentro da cabine tem toda a orientação como é feita mas tem sempre um profissional aqui fora que orienta se a pessoa tiver alguma dificuldade e já teve casos de que a pessoa quiser querer fazer o teste aqui deu positivo e aí ela já foi absorvida pelo serviço do acolhimento e tudo mais então com relação aos desafios então acho que é só reforçar tudo que nós já falamos quer dizer a gente tem que realmente ampliar a oferta de autoteste acho que ele veio para ficar acho que estava uma coisa meio incipiente como fazer a gente começou distribuindo autoteste para os usuários de PrEP para distribuir para sua rede de contato mas a pandemia trouxe isso a gente está vendo que é uma alternativa bem interessante quer dizer não alternativa quer dizer uma questão a mais e aí a gente tem que incluir parceiros por exemplo na atenção básica as ONGs o serviço de tuberculose enfim realmente colocar o autoteste por exemplo aqui o pessoal tem ONGs o pessoal do CRD por exemplo dentro da cesta básica está se colocando autoteste quer dizer e tentando focar logicamente sempre na população mais vulnerável também e o autoteste o teste rápido então realmente focado na população mais vulnerável e a gente não pode esquecer que a gente tem que continuar buscando pacientes em abandono isso foi até uma questão interessante muitos pacientes de abandono vieram espontaneamente até pela questão de se falar do antirretroviral protege do covid isso foi uma coisa boa que até vieram espontaneamente de abandono mas quem não veio a gente tem que buscar tem que continuar iniciando tratamento e a gente tem que manter o que a gente vinha fazendo e com essas questões novas que a gente consegue ver que o atendimento à distância é uma realidade é uma possibilidade bastante interessante desde que feito com segurança com o contato com a pessoa tanto da PrEP como do atendimento do HIV que é uma eu acho que tem vai ser um divisor de águas mesmo e a questão do autoteste que certamente veio para ficar e agora a gente vai abrir para o Ricardo para o Ricardo obrigado depois a gente conversa mais obrigado Denise obrigado agora só mais um pouco de paciência e de todos e todas que a gente vai dar uma continuidade aqui com Ricardo Gamboa a Simônica Eiroz que é da nossa equipe aqui também faz parte aqui da agência de assistência ela está só chamando atenção para que se tenha cuidado com as pessoas que estão em falha de tratamento então que a gente claro quando vai fazer essa dispensação de medicamento por muito tempo a gente precisa ter olhar se a pessoa está com a sua carga viral controlada suprimida para que a gente não possa dar medicamento e perpetuar a falha por muito tempo ela está só chamando a atenção disso e aí nós vamos passar agora já para o Ricardo o Ricardo é coordenador ele vai aí do município de Guarulhos do programa de ST AIDS ele vai falar mais do que se ele tem algum mais créditos aí viu Ricardo fica à vontade a gente convidou o Ricardo para falar de uma estratégia que é que é simples aparentemente simples mas que a gente acha que é uma boa prática que é importante que é da gente se articular cada vez mais com a atenção primária aí para melhorar o cuidado e identificar oportunidades aí no sentido de dar continuidade aí ao cuidado das pessoas vivendo Ricardo agora com você fica à vontade bom dia gente queria super agradecer a Rosa a equipe do CRT e a organização aí do Manhãs Positivas pelo convite dizer que quando conversei com a Rosa ao telefone ela me disse olha Ricardo a gente está pensando que seria interessante você falar um pouco né dessa articulação que existe entre serviços especializados e atenção básica na reunião do Manhãs Positivas eu disse para ela assim tá Rosa mas eu vou contar exatamente o que né porque para mim parece muito simples né essa ponte que a gente tem com a atenção básica e depois eu parei um pouco para refletir aqui e acredito que a nossa parceria em Guarulhos serviços especializados e atenção básica ela vem de um processo né de uma construção que não é de hoje ela começou já há alguns anos e eu vou contar rapidamente essa historinha para vocês para depois falar especificamente dos dois casos que exemplificam muito essa parceria que a gente tem com a atenção básica então só contextualizando o município de Guarulhos né para vocês a gente tem em torno aí de um milhão e quatrocentos mil habitantes e na questão da saúde nós estamos divididos em quatro regiões de saúde o município é dividido em quatro partes temos três serviços especializados em HIV e AIDS e hepatites virais são três SAI embora a gente chame um dos SAIs aqui o nosso maior SAI de CTA nós temos três SAIs aqui dois adultos e um pediátrico o pediátrico e o maior serviço adulto fica na região central e a gente tem um outro serviço adulto na região quatro que é uma região mais afastada e em relação a atenção básica a gente tem 69 unidades básicas de saúde divididas aí entre essas quatro regiões a menor região é a região centro que tem 13 unidades básicas e as demais regiões tem em torno de 20 unidades cada uma 18, 20 por aí como é que começou essa nossa aproximação da atenção básica eu acho que tudo começou de fato né anterior a Eucovid com as nossas capacitações para teste rápido eu acho que são espaços muito potentes de troca onde você também pode ouvir as angústias das equipes que estão lá na AB né e como as capacitações são conduzidas aqui em Guarulhos pelas equipes dos nossos serviços especializados a AB também pode ir se familiarizando ao longo dos últimos anos das dificuldades que os serviços especializados encontram em relação à assistência tanto no que diz respeito a adesão ao tratamento a vinculação quanto no que diz respeito a uma possível busca ativa né quando é necessária porque muitas vezes o paciente desaparece ele está lá no território da AB como é que a gente faz isso como é que a gente constrói essa ponte e já nessas capacitações a gente começou a discutir muito com as equipes da atenção básica as questões éticas relacionadas ao HIV a questão do sigilo a questão do cuidado na abordagem então como fazer uma boa visita domiciliar sem expor ninguém como é que a gente aborda algumas questões com aquele usuário específico tudo isso vem dessa construção que começou lá nas nossas capacitações a partir de 2013 e 2014 tivemos a oportunidade aqui em Guarulhos de numa reestrutura que houve da Secretaria Municipal de Saúde de aproximar muito o programa da coordenação da atenção básica e isso facilitou muito né o nosso diálogo porque hoje o programa ele tem a possibilidade de participar das reuniões da coordenação da atenção básica ele tem a possibilidade de entrar nas reuniões de gerentes dos serviços da AB e dialogar direto com esses gerentes fazer visitas de monitoramento a gente começou o ano passado tivemos que interromper por conta do Covid-19 mas começamos o ano passado de uma forma bem tímida algumas visitas de monitoramento na AB estamos trabalhando para pós-Covid potencializar essa estratégia e no final do ano passado aí a estratégia mais importante que foi de fato a que possibilitou os dois casos que eu vou contar mais à frente que foi a implantação do matriciamento dentro dos serviços especializados então hoje uma vez por mês os serviços especializados se reúnem com os técnicos da AB para discutir os casos em que há alguma dificuldade na abordagem então geralmente o que a AB encaminha para essa reunião de matriciamento aqueles casos que foram diagnosticados na atenção básica e que eles percebem que o usuário não chegou no serviço especializado então eles vêm para essa reunião de matriciamento para a gente pensar estratégias e em contrapartida o serviço especializado também leva seus casos para discutir com as unidades e aí geralmente aqueles usuários que tem má adesão ao uso da medicação ou uma dificuldade aí de adesão ao próprio serviço tem faltado muito nas consultas e tal a gente começou ano passado as reuniões acontecem uma vez por mês e estreitou muito mais ainda o vínculo que existia entre os serviços e a ponta o profissional que comparece a essa reunião de matriciamento ele é o profissional obviamente que vai ficar responsável pelo caso então ele é aquela nossa ponte na atenção básica se o serviço especializado precisa ligar para alguém para discutir aquele caso específico ele sabe quem lá na unidade da atenção básica é o profissional que está à frente desse caso e aí nós tivemos o ano passado a nossa primeira experiência de entrega de TARVI via atenção básica antes da epidemia de covid-19 que foi em setembro uma usuária do Sao Carlos Cruz de uma OBS num bairro aqui chamado Carmela de 46 anos com dificuldade respiratória muita dificuldade de locomoção ela recebeu uma visita domiciliar em parceria Sao Carlos Cruz e equipe da atenção básica e nessa visita foram identificadas as dificuldades e condições de saúde dessa usuária então se pactuou entre o Sao Carlos Cruz e a unidade a OBS de referência dela que é a OBS Carmela que ela retiraria o seu medicamento antirretroviral na OBS Carmela então nós estabelecemos um fluxo via malote a gente tem um malote aqui na Secretaria da Saúde que leva principalmente documentos de uma unidade para outra mas também leva alguns materiais e o antirretrograu dessa usuária ele é dispensado na farmácia do Sao Carlos Cruz e ele vai via malote até a OBS Carmela onde ela retira o medicamento e hoje de setembro para cá a gente tem ela com uma boa adesão ao tratamento tomando o seu medicamento e agora na pandemia de Covid-19 a gente teve um segundo caso em que essa estratégia também foi necessária de uma outra usuária aí do grupo de risco para a Covid-19 com dificuldade de locomoção também e ela é uma usuária que ela tinha muita dificuldade de aceitar o diagnóstico aceitar o tratamento então esse caso ele já tinha sido discutido no matriciamento o ano passado e numa reunião que nós tivemos no começo desse ano um pouco antes das restrições impostas pela pandemia e ela tem uma série de vulnerabilidades falta de suporte social dificuldades com autocuidado e assim que começou e ela não estava tomando ela não tinha uma boa adesão ao tratamento e é por isso que o caso vinha sendo discutido nesse matriciamento e quando chegou agora a pandemia de Covid-19 como uma série de ações foram desencadeadas em parceria com a Atenção Básica ela recebeu visita domiciliar realizada pela enfermagem da AB o que acontece ela com medo de se ver mais suscetível a uma complicação de Covid ela procurou para retomar o seu tratamento não o CTA ela procurou a Unidade Básica de Saúde solicitando retomar o seu tratamento para o HIV e nisso o enfermeiro já entrou em contato com a gente para a gente conversar a respeito e nós optamos que para ela a melhor estratégia seria enviar a medicação para a AB como já era feito com o Sae Carlos Cruz então nesse sentido a gente acertou um pouco diferente porque como precisava com um pouco de urgência a Unidade disponibilizou um carro para vir buscar a medicação mas poderia ter sido enviado via malote como a gente faz quando sai Carlos Cruz e nesse momento ela vem retirando a medicação na AB e a gente vem nesse contato bastante próximo com a Unidade via telefone com a equipe de CTA acho que deu meu tempo não sei se eu dei conta Rosa de explicar um pouco como é que acontece aqui mas mostra que esse tipo de estratégia é possível e funciona e favorece muito a adesão do usuário ao tratamento a gente está com um terceiro caso que ainda não se concretizou mas é um caso acompanhado pelo consultório na rua na região 4 de saúde e ele já está articulando com o sai Carlos Cruz para também ser ele o dispensador do tratamento antirretroviral para aquele usuário em situação de rua é isso Obrigado Ricardo foi ótimo excelente apresentação acho que uma boa prática que a gente quer cada vez mais reproduzir como tivesse serviço claro que sempre com esse cuidado em relação a confidencialidade ao sigilo e ao respeito às pessoas vivendo ao desejo e à vontade das pessoas vivendo situações particulares às vezes envolvem E a gente tem todo o cuidado Rosa em relação quando o usuário faz a nossa matrícula no serviço especializado a gente tem todo esse cuidado na abordagem com o usuário de ver o que ele permite o que ele não permite em que medida a gente pode acionar a atenção básica para contatá-lo não é uma grande dificuldade existem casos muito específicos mais extremos em que o usuário fala não eu não quero de fato nenhum contato eu quero que fique só aqui mas não é a regra via de regra não é isso que acontece e acho que também em relação às questões éticas é importante colocar que é um ponto crucial para ser abordado em todos os espaços que a gente tem de articulação com a AB porque eu acredito que lá no passado nós tínhamos recorrente aqui no município chegava muito ao programa questões de abordagens equivocadas feitas pela equipe da atenção básica numa visita domiciliar ou no próprio atendimento dentro da unidade ou muitas vezes relacionada ao agente comunitário de saúde que deixava escapar alguma informação então toda toda essa vivência que nós tivemos há alguns anos foi nos orientando no sentido de incluir nas nossas formações de fato as questões éticas trazer a legislação e ter uma discussão bem gostosa nesses espaços de formação com as equipes da AB muito bom obrigado excelente Ricardo olha eu já lembrei aqui algumas questões que estão no chat o Marcelo ainda está por aí algumas dirigidas ao Marcelo outras eu vou falar quem tiver mais questões a gente vai tentar na medida do possível dar voz para as pessoas ou as pessoas colocam as questões no chat no chat eu já vi que tem relação ao retorno da PrEP o pessoal de dia falou que foi suspenso mas que tem uma fila de espera aqui no CRT a nossa diretriz é que a gente retome o início da PrEP a gente tem aí lançou encaminhou para todos os coordenadores interlocutores diretrizes para o ministério também para trabalhar com esse retorno da PrEP de modo que a gente consiga dar conta da diminuição da vinda das pessoas ao serviço que a gente possa usar o autoteste usar contato telefônico ou telemedicina então já tem uma série de diretrizes para que a gente retome esse reinício da PrEP que a gente acha que não pode perder mais tempo deixando essas pessoas em risco qualquer coisa depois quem tiver de dia e quiser pode mandar pelos e-mails eu vou deixar depois o e-mail da equipe da assistência para mais detalhes tem uma questão que eu acho que é de Bauru que é da Selma em relação a entrega de TARV para pessoas que vêm do exterior que moram fora do Brasil em São Paulo a gente tem pessoas a gente acompanha pessoas que são de vários locais aqui no CRT tem gente de Angola Moçambique Timor Leste quer dizer tem várias pessoas e a Selma está perguntando isso eu acho que é para o Marcelo aqui a gente teve como a gente está com essa parceria com o Barong tem um projeto com o Barong a gente conseguiu encaminhar um medicamento para Angola mas com muita dificuldade realmente com vários obstáculos é caro o correio então tem dificuldade não sei se o Ministério tem alguma orientação aí a mais para fazer outra possibilidade dependendo de onde é por exemplo Angola tem pessoas que a gente pode fazer contato para tentar ver qual é o esquema se não é possível se articular com os programas locais para que a gente possa fazer chegar o tratamento às pessoas outra questão que também é para o Marcelo então já vou juntar tá Marcelo aí você já aborda essas duas é relacionado o município de São Paulo tá perguntando sobre dispensa para 120 dias de tarde tá aí no chat né ele já fazia não sei se depois o Robson quer fazer alguma complementação e parece que eles tiveram que deixar de fazer e quer saber se é possível dar continuidade a essa dispensa por 120 dias então acho que você pode responder Marcelo aí depois até aqui foi essas questões que eu vi que tinham mais importantes eu também eu mandei no chat eu mandei o link para o ofício acho que é número 7 2020 que é sobre a questão da dispensação para brasileiros que moram no exterior né ou que vivem no exterior o que que a gente o que que acontece tem algum algumas situações nós nós fizemos no começo desse ano acho que esse ofício é de 7 de fevereiro uma nova o novo comunicado o novo ofício sobre essa questão porque o que nós tínhamos até então ele colocava uma coisa de ter que apresentar exames a cada 6 meses para poder receber e tinha uma coisa de colocar se a pessoa morava temporariamente ou permanentemente fora o que hoje cada dia é mais difícil né você vai para fora você vai morar fora muitas vezes você não sabe quanto tempo você vai ficar você vai ficar alguns meses vai ficar anos às vezes você vai para ficar meses fica anos fica dias então assim a gente tirou essa história na verdade se é permanente não é permanente e colocou a questão dos exames de fazer a cada 12 meses obviamente que aqui também tem que se colocar essa questão de avaliar se o paciente está estável se ele pode receber medicação para tudo isso se ele não está em falha virológica então tem que ver toda essa questão mas vejam não tem como a gente colocar uma coisa de simplesmente dispensar os antietrovirais sem ter pelo menos uma avaliação de vez em quando desse paciente por quê? porque senão a gente pode estar simplesmente dispensando medicação para uma pessoa que de repente tem falha virológica então a gente acha que está ajudando quando na verdade a gente está complicando a situação dessa pessoa então assim foi essa a questão que a gente colocou ainda tem essa coisa a cada 12 meses ter esse tipo de avaliação tem estados municípios que fazem até avaliação à distância depois tem alguém que vem e pega o medicamento para essa pessoa e tal desde que as pessoas estejam estáveis e aí leva vejam agora em relação a questão de mandar medicamentos para fora isso é uma questão que realmente a gente não pode fazer de jeito nenhum porque nenhum país tem isso está na alçada nossa de estar mandando medicamentos para o exterior por quê? porque cada país tem uma legislação para receber os medicamentos tem regras alfandegárias tem uma situação então assim na verdade não deve ser responsabilidade do SUS nem do Ministério da Saúde se responsabilizar é lógico que a gente sabe disso muitas vezes você faz você dá um jeito igual vocês estão falando tem um paciente que estava numa coisinha angola você tentava dar um jeito correr atrás tudo bem mas isso está sob a alçada de cada de uma decisão local e eu vou dizer até pessoal porque ela não é institucional não tem como a gente dizer nós vamos mandar medicamentos para quem está fora porque isso é absolutamente da regra de cada país a gente não pode entrar nessa questão o que a gente pode fazer é que essa pessoa tenha essa que seja vista se a pessoa não puder ser vista pelo menos a cada 12 meses não puder ter alguma informação sobre ela o que a gente orienta é de realmente fazer o tratamento no país onde está porque a gente sabe que nem sempre é possível porque muitos países não tem acesso universal tem que fazer comprar na farmácia isso é uma questão a outra aí eu mandei para vocês vou repetir o link para esse ofício que está no chat que eu mandei para vocês e óbvio que essas questões do medicamento para 12 meses dependem da disponibilidade do medicamento se tiver qualquer problema eu falo com logística aqui no ministério para a gente tentar ver se a gente consegue agilizar se for questão de faltar medicamento pois bem em relação a questão de estrangeiros que estão aqui a gente também soltou uma para a questão da pandemia a gente soltou essa questão de que estrangeiros que estão aqui que possam fazer o atendimento que possam fazer o atendimento e receberem medicamento antivetroviral como se fosse um paciente daqui mesmo só que você marca ele como sendo a gente colocou as instruções lá de como você coloca no ciclone ele não entra como um paciente vamos dizer assim SUS que sempre está recebendo mas ele ele pode então ele pode ir direto a gente tinha colocado um fluxo de fazer uma coisa distância uma espécie de teleconsulta mas acabou que isso não deu muito certo e esses casos foram muita exceção também então ficou mais fácil orientar que eles vão que eles devem ir direto ao serviço de saúde é um lugar que faz terapia antivetroviral e eles podem pegar o medicamento no caso de brasileiros que moram fora fazem até tratamento fora e que por causa da pandemia essa coisa de não ter voo ter cancelado tudo então que acabaram ficando aqui no Brasil entram no fluxo do paciente SUS normalmente mesmo que a gente sabe que depois ele vai voltar a fazer o tratamento lá muitas vezes nem vai precisar de antivetroviral no Brasil vai voltar a pegar os medicamentos lá mas ele entra no fluxo do paciente SUS que eu digo assim ele acaba sendo cadastrado para ter cadastrado como um paciente aqui SUS como um usuário SUS normalmente então essas são essas considerações agora essa coisa dos 120 dias que ótimo eu acho muito bom a gente ter essa pressão para ampliar ainda mais acho que no começo a questão oncologística era muito essa a gente estava fazendo a expansão para 90 dias ainda está por país todo então no momento inicial a gente falou até vamos avaliar a velocidade disso porque a gente obviamente tinha uma segurança não estava fazendo nada inconsequente a gente sabia que a gente ia ter condições de fazer isso na questão dos estoques mas tem toda a questão da distribuição dos medicamentos para o estado e também das capitais para os municípios interior então tem toda uma questão colocada que a gente falou vamos sentir e ver primeiro como é que vai ser agora acho que a gente talvez esteja numa situação um pouco melhor assim eu queria eu vou falar vou conversar com a logística a respeito disso se vocês também quiserem reiterar essa solicitação queria que vocês também colocassem se vocês puderem fazer isso só colocar também o e-mail tratamento arroba aids.gov.br tratamento arroba aids.gov.br porque esse é o e-mail da assistência e aí a gente pode acompanhar também fazendo essas discussões também junto com a logística porque a gente sabe que esse é o caminho com a logística a gente já tinha acertado uma espécie de um piloto de dispensação para seis meses para fazer em alguns locais não tinha nem fechado quais locais ainda mas veio a pandemia mas a ideia é essa é a ideia de tentar expandir um pouco mais mesmo e talvez trabalhar já com essa questão de piloto agora que a pandemia já está começando pelo menos para alguns locais já está começando a dar um alívio pelo menos começar a trabalhar para poder voltar a trabalhar mais tranquilo é isso acho que tem mais alguma coisa não não sei eu quero alguma consideração Robson você quer fazer estou vendo que você está aqui quer? não não? acho que o Marcelo respondeu nós vamos continuar está baixo está muito baixo eu acho que o Marcelo respondeu nós vamos continuar falando com a logística lá do departamento para que possam liberar que a gente possa liberar a tarde para 120 dias porque nós começamos ficamos um mês ou dois meses e aí o próprio ministério pediu para a gente recuar e só dispensar para 90 dias mas para a gente é interessante aumentar não Robson eu acho super importante essa coisa essa pressão mesmo e é bom esse é o caminho esse é o caminho é só que é isso depende muito muito de quais medicamentos quais esquemas quando que vão ser entregues porque a gente também ficou de olho ainda mais nessa época de pandemia você não ia faltar medicamentos porque no mundo você viu a MS soltou e falando de um nosso pé nossa muitos países que estão faltando mesmo está tendo antiproviral então também sempre teve essa questão por isso que o período ainda é um pouco delicado mas vamos continuar mas você já está sabendo que o nosso interesse é porque não pode faltar a pessoa vai para 120 depois começa a faltar mas a direção é essa e a logística também a gente sabe que a direção é essa mesmo a gente já teve mais receio no passado mas a experiência até o que está acontecendo mesmo a gente está vendo que está sendo muito importante então está nos mostrando o caminho ok obrigado 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 Marcelo pelas considerações tem mais uma pergunta que aí eu acho que é para ficar mesmo que é em relação aos outros medicamentos é isso que eu entendi quer dizer que a TARB a gente consegue fazer para os 90 dias mas os outros medicamentos a região o município só conseguiria fazer para 60 dias até 60 dias aí eu acho que a gente encontrar alternativas a estratégia de parcerias aí com ou com ONGs ou com a atenção primária como esse exemplo do Ricardo que a gente possa fazer chegar nas pessoas que não podem que não devem e que não precisam se deslocomover e correr risco aí em relação nessa locomoção em relação a pandemia o coronavírus a covid que a gente possa buscar estratégias para que a gente possa fazer chegar nas pessoas as medicações que elas necessitem mais alguém tem mais alguma questão como fazer para 120 na próxima fala aí Marcelo não acho que vocês podem falar que no começo a gente teve o problema do ciclone que depois a gente conseguiu a gente fez a modificação para ele poder acomodar essa dispensa acho que vocês podem falar aí também da prática você está no mudo gente ok você respondeu aí Selma Selma de Bauru que fez essa pergunta né tá ok então gente mais alguma questão então vem falar Denise Denise vai falar aqui sobre a PrEP a questão da PrEP foi o que foi o que o Marcelo colocou desde o início foi orientado para dispensa para 120 dias para 4 meses a princípio o ciclone a gente não estava a ideia não era colher os exames só realmente dar o autoteste para facilitar para a pessoa vir uma vez só no serviço mas o ciclone está aberto para 120 dias e acho que isso facilita muito da PrEP a gente está com o projeto o Marcelo sabe disso dentro do projeto Combina do estudo Combina de PrEP a distância que é bem interessante acho que a gente vai ter que pensar mais assertivamente com relação a isso de apenas uma consulta presencial ao ano e as restantes a distância por e-mail com a coleta de material com questionário respondido mas a distância isso eu acho que é uma questão que a gente vai vai aprofundar mais aí da agora para frente e acho que é isso agora não sei se alguém tem mais alguma questão se vocês a gente já vai pensar em encerrar alguém mais quer fazer alguma colocação o Robson pode falar Robson não lembrando eu estava falando da PrEP lembrando da participação importante dos enfermeiros na prescrição de PrEP que a gente não pode perder isso de vista é não com certeza a gente fez acho que um mês atrás você participou aqui da nossa reunião realmente um avanço fantástico e uma notícia fantástica que era só no estado de São Paulo e passou para o Brasil inteiro o COFEM autorizou e na conferência mesmo a gente ouviu muito falar disso farmacêutico fazendo PrEP quer dizer realmente essa ideia de expandir que é um caminho muito importante eu acho que né Marcelo eu acho que isso vai acontecer pensar em outras formas de PrEP sob demanda por exemplo essa questão da PrEP à distância a gente vê a importância de realmente ampliar quer dizer naquela linha de diminuir novos casos é fazer muito teste e fazer muita PrEP tratar muita gente precocemente que aí a gente está no caminho certo mais alguém quer falar gente o resto do pessoal ficou muito quieto a Sama quer saber se já tem disponibilidade no Cibólogo a Sama cadê a Sama era bem legal que legal ela falar ela botou o chat bom dia sim sim é isso mais alguém quer comentar deu para entender Denise ela ela sim não é que de início né não sei se a gente não estava de novo conseguindo preencher o ciclone né então a gente estava dispensando para quatro meses mas sem preenchimento e agora já se já se retomou né quer dizer mas assim em nenhum momento a gente a gente deixou de dispensar né mesmo sem fazer o questionário eu sei que o ministério tem uma proposta de simplificar aqueles aqueles questionários inclusive para que possa ser feito sem ser online né no papel apenas tem serviço que não tem computador a ideia realmente é facilitar o máximo para a expansão realmente da a Jo acho que está online também sim ela é do CTA de Bauru coordenadora do município e a pergunta sobre essa disponibilização no sistema foi dela foi minha mesmo é que a farmacêutica disse que não estava primeiro bom dia a todos e até queria agradecer pela oportunidade que foi excelente essa manhã positiva e que nós tivemos algumas dificuldades aqui com relação a dispensa de 120 dias por isso que eu perguntei a farmacêutica disse que não estava aberto no ciclone essa programação mas com a resposta de vocês eu vou verificar né então eu queria agradecer e excelente iniciativa mesmo deu muita ideia para a gente repensar as nossas práticas agora eu vou ver com a farmacêutica porque essa era a justificativa que nós não poderíamos pedir para 120 dias nesse ciclone aí no cálculo né então eu vou estar vendo com ela e acho que é isso obrigada não fica tranquila que é isso mesmo nós que agradecemos também acho que é super importante a participação de vocês porque a gente quer muito que vocês surgiram outros temas né vocês viram que a gente pensou né de início abandono eb latente mas se outros temas vocês acharem importante para a gente poder estar discutindo tá bom por enquanto eu deixei só o meu e-mail mas a gente vai mas pode encaminhar que a gente vai vai ver e também acho que a Rosa já falou né a gente vai disponibilizar se o Marcelo também permitir Marcelo as apresentações a gente vai deixar no nosso site tá bom lógico pode sim sem problema Marcelo muito obrigado por você ter participado tá obrigado foi ótimo pessoal adorei bom demais obrigado parabéns você tá ouvindo a Rosa tá querendo abusar de você não eu não tô tá aparecendo a voz dela ela tá já ouviu né já tá bom obrigado obrigado Os programas aí, interlocução, serviço, é muito importante que a gente possa compartilhar essas práticas, trazer nossas dúvidas, esclarecer e avançar aí nesse importante aí, nessa importância do cuidado aí para as pessoas vivendo. Tá bom, então, gente? Então, obrigada mais uma vez a todo mundo e até a próxima, tá bom, gente? Oi, Denise, Denise, sobre a cabine, a cabine, a ideia aí que eu já sei que é da Márcia Fernandes, que eu amei, a gente, assim, queria umas fotos, medidas, acho que é bom estimular o serviço, o texto no AutoPest, porque acho que essa questão que vocês trouxeram, do acolhimento no momento, foi muito bom, né? A pessoa não está afastada, ela tem ali, ela sabe que ela pode contar, então, assim, eu achei uma ideia ótima, se por favor mandar as medidas, as fotos, a ideia, e assim, para abrir isso mesmo. É que eu não tirei a foto interna, ficou muito bom e realmente, né, as meninas aqui do teste são fantásticas, a Márcia, a Karina, o pessoal realmente é demais, a Cida, a gente manda sim, pode deixar, a gente manda sim, tá bom? Tá certo, gente, então, tchau. Então, tchau, obrigado para todo mundo, bom dia para todo mundo. Tchau. Até lá, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau.